Primeiro-ministro considera Interfet ser modelo da Operação Manutenção d'Ame e Amundo. Primeiro-ministro, que era a senhora Guzmão, a atual assunto, ele se palestra e organiza o palácio presidencial com a intervenção Interfet-Nian, na caso de Sira e Timor-Leste e a âmbito de celebração aniversário Interfet para a Rua Núria em Lima. Nunes, a senhora afirma que Interfet ser modelo da Operação Manutenção d'Ame e Amundo. Interfet é um modelo para a operação de manutenção d'Ame e Amundo. Nenhum sucesso lá os acidentes ida, ida nem a resultado com esse compromisso político. Deve-me a casa, coragem, a atualização da sala Sira, ida passado. Operação basic com a comunidade local Sira, no apoio unificado com a comunidade internacional. Ia esforço a manutenção paz ruma, vontade política, mas é importante. A comunidade internacional tem que preparar a atuação à lais no decisivo. A Nessalhalo e a Timor-Leste pode prevenenar a convida no destruição. Interfet no dar força à tarefa BADAMI nebe organiza que a lidera a Rússia Austrália. Tui resolução nações unidas nhanh, onde resolve crise humanitária. No segurança nebe acontece a Timor-Leste, ou se tinangriuida a tosia senhora essencial, totinangriu rua. ADRT-SIMENES, BEMIDA-SIMENES, GMN.